E aí gente, tudo jóia? Eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu vou fazer hoje Pra um vizinho aqui, que ele trabalha com móveis planejados Ele tem uma Mitsubishi que ele puxa na carrocinha um móvel pra agarrar pro cliente Ele pediu pra eu fazer uma lona com 4,70 por 3,50 E ela vai ter uns ilhoses a cada 50 cm em volta Que ele vai colocar na carretinha da Mitsubishi pra carregar os móveis planejados Pra entregar pro cliente dele Ele inclusive pediu pra eu fazer a emenda aqui Que normalmente ela teria 1,40, 1,40 e aqui uns 80 pra dar 3,50 Mas ele pediu pra eu deixar essa fita mais estreita no meio Que ela vai apoiar bem na carrocinha lá da Pajero dele Aí eu vou fazer com essa lona bege aqui Vou filmar e vou mostrar como é que fica essa lona Que é uma lona multiuso O pessoal usa pra vários tipos de coisa Pra colocar em carretinha, prender Porque ela tem uns ilhoses, né? Então eu vou mostrar aí como é que fica a lona Pera aí Música 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 Então pessoal, vocês viram aí no vídeo como é que foi feita a lona Agora eu vou dar uma volta nela aqui pra vocês verem como é que fica depois de pronto Tá vendo? Essa parte aqui que tá apoiada na mesa é a parte maior Tem 4,70 E aqui onde ela tá dobrada aqui em cima da mesa ela tem 3,50 E ela fica assim, tá vendo? Isso aqui é os ilhoses, é igual, parecido com o ilhose, lona de caminhão Pra pessoa poder amarrar aqui com um elástico, com uma corda E prender lá na carrocinha dele Tem gente também que costuma prender na parede e usar como um todo improvisado, uma tenda Ou seja, é uma lona multiuso, né? A pessoa pode usar ela de várias formas Por causa dos ilhoses E um detalhe importante, vocês podem ver que esse cordão aqui Ele caminha dentro da bainha aqui, né? É uma bainha dupla, né? Ela é virada duas vezes aqui assim, né? E a gente aplica o ilhose e passa esse cordão dentro Por quê? Porque, né? Imagina que a pessoa vai prender ela aqui e vai puxar Quando ela puxar, o ilhose vai ter uma segurança a mais por causa desse cordão Se ele for arrebentar o próprio cordão, segura ele que tá passando aqui dentro, entendeu? Então é isso É uma lona com ilhoses Eu já tive muitos clientes na internet que pediram pra fazer assim Essa lona aqui, obviamente, se você for fazer um touro de enrolar Não serve, né? Porque o ilhose aqui não vai deixar a lona enrolar direito Isso aqui é pra outro tipo de touro, de serviço Não é pra touro É pra quando a pessoa precisa de uma lona pra algum lugar específico que ela pretende prender Então, é isso aí, né pessoal? Mostrei a lona, como é que foi feito Se alguém tiver interesse, tiver alguma dúvida sobre esse tipo de produto que a gente faz Vou deixar os nossos contatos aí, telefone, e-mail Nossos links aí da nossa loja pra vocês comprarem com a gente, tá bem? Então é isso aí pessoal, um abraço Tchau